A gente vai encerrar o Esporte Espetacular com a história de um sonho realizado. E realizado por causa do futebol. Um sonho incrível, que parecia impossível, mas que começou quando um pai, que ganha a vida recolhendo lixo nas ruas de Brasília, encontrou um par de chuteiras numa lixeira. Elas viraram um presente para o filho e mudaram a vida do Ivanildo, que tem apenas 15 anos e, como tantos outros garotos, espera virar um jogador profissional. No meio do lixo, uma chuteira. O que não valia mais nada, significou tudo para o Ivanildo. Quando meu pai me deu ela, eu fiquei muito alegre. Quando eu olhei assim, chega me doada no coração, porque foi a primeira que ele me deu. Aí eu chorei também no dia, eu fiquei muito grato pelo que ele me deu. Igual uma chuteira, cara, uma chuteira é uma coisa simples. Todo menino quer ter uma chuteira. Mas eu não sabia que uma chuteira que foi achada no lixo poderia fazer isso que está fazendo com o Ivanildo. Eu não tinha essa noção. Ivanildo tinha seis anos na época. Com o presente que veio do lixo, ele reciclou a própria vida. A gente tem uma linguagem no futebol que é aquele prato de comida. Aquilo que você agarra com todas as suas forças, com tudo e vai em frente. Você não pensa, você não te tubina, você não olha para trás. Antes da gente falar do futuro do Ivanildo, a gente precisa mostrar de onde ele vem. O pai dele, o Leandro, ganha a vida como catador de lixo. A minha rotina é essa, né? Levanto de manhã, tomo café e vou para a rua, catar os materiais, catar as latinhas. É o que faz eu sustentar a família. E muitas coisas que é lixo para um, se torna ser luxo para outro. A mãe, Lidiane, vende balas e água num ponto de ônibus. Dá para tirar esse dinheiro da mistura. Dá para me tirar o dinheiro de comprar um creme. Dá para me tirar o dinheiro para comprar alguma coisa, sabe? A gente se mantendo. Em Brasília, centro do poder do país, Ivanildo, os pais e irmã vivem à beira de uma rodovia. Nesse pedaço de terra, se aproveitaram do que foi jogado fora para construir um lar. Madeira, madeirite, que estavam descartados aqui, viraram parede. Lonas, também abandonadas, viraram parte da estrutura. O teto, o pai do Ivanildo, o Leandro, vasculhava o lixo. A procura de qualquer objeto que ajudasse ele a construir esse barrar. Para resumir, a casa deles é feita de resto. Esse aqui foi do lixo. Esse aqui eu ganhei. O fogão eu comprei. Aí o resto de um foi do lixo. Eu tenho orgulho. Esse barraco foi onde ele protegeu meus filhos. Por eu não ter uma condição de poder dar uma casa boa para meus filhos, foi através desse barraco que meu filho conheceu a humildade. Foi através desse barraco que meus filhos, graças a Deus, tinham pelo menos um teto. Chegou um tempo que nós abriamos a geladeira, não tinha nada para comer. Abriu o armário de comida. Não tinha nada. O que tinha lá era farinha e sal. A luta de Ivanildo pela vida vem desde cedo. Aos três anos, ele teve meningite. Passou um mês. O médico olhou para mim, o doutor Rodrigo, mãe. A gente vai precisar do leito. E a gente vai ter que ligar os aparelhos do Ivanildo. E vai ver como ele vai reagir. Mas é bem provável que ele não vai sobreviver. E se ele sobreviver, ele não vai andar. Um dia que eu estava lá dentro do hospital, eu estava com vontade de ir no banheiro. Aí minha mãe pegou a cadeira de roda e me colocou na cadeira de roda. Eu olhei para a cara da minha mãe e falei que eu não estava aleijado. Aí levantei da cadeira de roda, segurei no meu solo e fui no banheiro. Quando os médicos viam andando, eles não acreditaram. Falaram que eu não ia andar. Hoje, aos 15 anos, ele faz muito mais do que simplesmente andar. Joga no projeto social Juventude em Foco do professor Mauro. Aqui ele dá aula de graça para mais de 100 crianças e jovens carentes. O Mauro é professor na escolinha do Orlando City, aqui de Brasília também. Inscreveu a equipe dele em um campeonato. E para o time ficar mais forte, colocou alguns garotos do projeto. Por coincidência, um coordenador lá do Orlando City, dos Estados Unidos, estava no Brasil. Acompanhou um jogo. Foi exatamente aí que a estrela do Ivanildo brilhou. Nesse dia estava chovendo e eu assisti apenas uma partida. E esse garoto, o Ivanildo, ficou na minha cabeça. Ele joga com muita paixão, se diverte em campo, é muito efetivo e diferente dos outros. Chamou minha atenção na hora. Ele é dinâmico, rápido, ótimo no um contra um. É o tipo de jogador que procuramos. O Antônio, que estava junto com ele, acompanhando ele, falou que tinha surpresa, né? Que algum de nós tinha sido escolhido para jogar no Orlando City. E nisso, ele... Lá na frente ele falou, vem aqui na frente o estudante atleta Ivanildo. Ele, pai, eu passei. Eu falei, não, eu sei que você passou de ano na escola. Ele, não, pai. Eu ganhei a bolsa. Quero aí. Muitos que tentaram, poxa, e não conseguiram. E na hora, assim, você olhar, cara, você vê um moleque que viveu ali junto com a gente. Muitas vezes a gente chegou até comer comida do lixo, poxa. E você olhar assim, você vê um moleque desse ganhar uma bolsa dessa, é emocionante demais. Meu filho chegou desesperado, chorando. Mãe, eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos. E eu não acreditei, eu desmaiei. Não acreditei. E meu filho... E meu filho... Ia chegar tanto assim. Da casa feita de lixo para uma estrutura de primeiro mundo. Ivanildo ganhou a chance de ficar um ano na Orlando City Academy, um programa do clube norte-americano para jovens que unem a escola de ponta e treinos de futebol com tudo que um atleta precisa para se desenvolver. A renovação de contrato é por temporada e vai depender do desempenho dele em campo e na sala de aula. Por isso, desde já, ele está treinando em dobro. Em casa, com peso improvisado e correndo no campo sozinho. Acho que é uma chance que eu tenho que agarrar com vontade. E eu como treinador ali dele, como assim, um canal para ele, eu me senti feliz porque realmente a gente trabalha, a gente faz isso daqui com o coração para chegar nesses momentos e ver que não está sendo em vão tudo o que a gente está fazendo. Quero que ele vá no foco dos estudos. Para não fazer igual eu, ser bestalhado e ficar morando assim. Ivanildo está tirando o passaporte e fazendo uma vaquinha para conseguir o dinheiro da passagem. E depois, jogar na Europa, na seleção brasileira, ser uma celebridade internacional do futebol, o sonho do Ivanildo de tão simples e generoso se torna maior do que tudo isso. Desde pequeno que eu tenho só um foco, em ajudar a minha mãe. No momento difícil que eu estava, ela estava do meu lado. E eu quero só dar uma casa para a minha mãe, que é isso que eu quero. É insignificante o que eu vou dar para ela. Ela é a minha rainha, ela é tudo para mim, é a minha vida. Ivanildo é a prova de que mesmo no caminho mais escuro, uma porta pode se abrir. De todos os sentidos que a vida dele poderia tomar, o destino reservou para Ivanildo... voar. Vem, 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 vem,